64. Um homem de 55 anos de idade procura atendimento em unidade básica de saúde por apresentar furunculose de repetição. Durante a investigação do fator predisponente, cogita-se a possibilidade de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV. O paciente relata que não tem filhos e vive em união estável há cerca de 20 anos, nega o uso de preservativo nas relações sexuais com sua parceira e afirma não ter relacionamentos extraconjugais. Refere quatro parceiras prévias à atual e afirma que sempre fez uso de preservativo nas relações sexuais com essas parceiras, nega transfusões sanguíneas ou cirúrgicas prévias. Então é importante, o paciente quando tem alguma suspeita de HIV, o paciente está perdendo peso, que ele é jovem, que tem conduta sexual de risco, a gente tem que pesquisar três possíveis tipos de transmissão. Uma delas é a sexual, outra delas são as transfusões e outras drogas injetáveis. Então são três tipos possíveis de transfusão. Aí ele colocou cirurgias também, né? Seria outra possibilidade de infecção. Seria menos provável a transfusão e as cirurgias, porque hoje em dia os métodos que são utilizados para a detecção são muito mais eficazes do que no passado. Mas de qualquer forma a gente tem que perguntar essas questões para saber se tem ou não a chance. Mesmo assim, paciente com uma clínica susceptível, eu devo sim, pensando em HIV, fazer o teste. Para que a gente possa fazer o teste, eu tenho que ter a permissão do paciente. Eu tenho que fazer o pedido da permissão dele. Então vamos ver as alternativas aqui. Letra A, solicitar a sorologia anti-HIV sem ser necessário pedir autorização do paciente. Letra A, já está errada. Letra B, solicitar a sorologia anti-HIV caso autorizado pelo paciente após aconselhamento pré-teste e, sendo positiva, iniciar o tratamento antirretroviral se a contagem de linfócito TCD4 for menor ou igual a 500 e solicitar ainda que o paciente leve sua parceira ao OBS para oferecer-lhe aconselhamento e testagem anti-HIV. Letra B, solicitar a sorologia anti-HIV caso autorizado pelo paciente após aconselhamento pré-teste e, sendo positiva, iniciar tratamento antirretroviral se a contagem de linfocitos TCD4 for menor ou igual a 500 e ainda convocar de imediato a parceira do paciente para aconselhamento e testagem comunicando-lhe o diagnóstico do parceiro. Letra D, solicitar a sorologia anti-HIV sem haver necessidade de pedir autorização ao paciente. Errado, né? Então ficamos entre a letra B e a letra C, né? A B e a C praticamente são iguais. A diferença é que a B diz que leva a parceira, oferecer-lhe aconselhamento e testagem anti-HIV e não citar o marido. E a letra C diz que convocar a parceira de imediato para aconselhamento e testagem comunicando-lhe o diagnóstico do parceiro. Então, a B diz que eu vou agir nela independente do parceiro e a C diz que eu vou comunicar a ela o diagnóstico do parceiro. E aí, qual é que vocês acham que seria a correta nesse caso? Letra B ou letra C? Vou entrar aí no parceiro ou não? Então, não, né? Cada um aí com seu cada qual, a resposta é letra B. Uma observação para essa questão. Antigamente, a recomendação era essa, né? Fazer o tratamento quando eu tenho menos do que, menor ou igual a 500 células por milímetro cúbico de TCD4. Agora, já tendo o diagnóstico, já se faz o tratamento automaticamente. Certo? Não necessita esperar reduzir a contagem para poder fazer o tratamento. Tendo a contagem que seja, eu já inicio o tratamento antirretroviral, tendo a positividade para o HIV. Certo? É uma observação aí que, hoje em dia, a gente já inicia o tratamento de cara. Beleza?